Pra quem também se apaixona e fala de amor Eu sei que você quer me amar, mas tem medo de sofrer Deixa, eu sei, o cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo de fazer de refém Faz o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu te amar, te amar, só te amar Vai beijar minha boca, vai tirar minha roupa A noite toda ama, sem parar, sem parar Então deixa eu te amar, te amar, só te amar Vai virar minha roupa, vai beijar minha boca A noite toda ama, sem parar, sem parar Eu sei que você quer me amar, mas tem medo de sofrer Deixa eu ser o cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo de fazer de refém Deixa o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu ser o cara que vai cuidar de você Então deixa eu te amar, te amar, só te amar Vai beijar minha roupa, a noite toda ama, sem parar, sem parar Amar sem parar Vem, vem pra Deus abençoar Só vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajar, conheça um pouco de tudo Quem tem a pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixa aí, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixa aí, te desejo bem e só E que tem o amor Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Perdi pra Deus abençoar Sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Quem tem a pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixa aí, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixa aí, te desejo bem e só E que tem uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Comigo ia ser bem melhor Meu compadre Dudu Replay musical Estamos juntos misturados, meu irmão Ei Guilolinha Não quero nem saber quem eu fui você Bora, tenta consertar seus erros Você já me fez sofrer Não basta se arrepender Por favor, veja as coisas como eu ir Se quer se explicar Vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo Pensar que vai consertar tudo Então me diz como é que tu conserta Se um beijo que cedeu e outra boca Não dá pra desabraçar Beijar uma base que cedeu e outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado Você não pode colar A dor da traição não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Pra dar Sucesso realuca Não quero nem saber quem eu fui você Agora tenta consertar seus erros Você já me fez sofrer Não basta se arrepender Por favor, veja as coisas como eu ir Se quer se explicar Vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo Pensar que vai consertar tudo Então me diz como é que tu conserta Se um beijo que cedeu e outra boca Não dá pra ver Beijar uma base que cedeu e outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado Você não pode colar A dor da traição não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Pra dar Idarrinha mais apaixonada do Brasil Ô meu bander O aquel também se apaixona e fala de amor E segue no meio Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho bem Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Ou assorça a boca Tiro a roupa Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas quero de novo Mas quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas quero de novo O meu desejo é imortal Ê, musicão apaixonado O meu geradinho estrela Tumbo no gelo e sal Aquele abraço e eu Tamo junto e misturar Som do balanço A metadeira do vapor Isso é Riguinho Iluminha Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela não donou o certinho Pra ficar com o Zé Rani Não quer sair em cima de mim É que ela gosta dos cachorros No meu rio descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tra-ta-ta É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tra-ta-ta-ta É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tra-ta-ta-ta É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu, nem ela, tem minha velha na cara E gostar de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com os erradinhos Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros No raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta Pernambuco, Vaquejara Alô, Zalatroz Alô, Zanunes, Alô, Henrique Nunes Jô, Diego Vé Campeão Depois que ela foi embora Levou minha metade Em todo canto da casa Só vejo saudade A minha vida Tá uma tortura E essa ferida Cachaça não cura Não cura Eu bebo pra esquecer Mas meu coração não tem estrutura Fogo sem brasa Fogo sem brasa, cavalo sem estela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Olha que fogo sem brasa, rosa sem cancela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Beijo sem abraço, rosa sem cancela Em todo cancela Em todo cancela Em todo canto da casa Só vejo saudade A minha vida A minha vida Assim sou eu sem brasa, rosa sem brasa, rosa sem cancela Assim sou eu sem ela Reunice fogo sem brasa, rosa sem brasa, rosa sem brasa, rosa sem cancela Assim sou eu sem brasa, rosa 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 sem br Alô, Gerardo e Estrela, velho velho Vai lembrar o passado, bora, essa aqui você conhece É do seu tempo, ô, rei, mar Ô, ô, ei, ei, sem você não viverei Volte logo, não suporto essa distância de você Ô, ô, ei, ei, sem você não viverei Todo o amor deste mundo, pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Ô, ô, ei, ei, sem você não viverei Todo o amor deste mundo, pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Ô, ô, ei, ei, sem você não viverei Todo o amor deste mundo, pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Peguei o lenha Você bem sabe Eu não lhe prometi Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias que a chuva cai Se você quer partir pra viver Se você quer partir pra viver Por viver Sem amor Ô, 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 ô Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez, ao menos uma vez Que o mundo inteiro aos seus pés contendo eu poderia E se eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosa Nem sempre o sol brilha Também há dias que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias que a chuva cai Deixa essa boneca faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda eu te adoro Ah Menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Sua boneca vai quebrar Ah Vai viverar o nosso amor E segue o Lulinha Meu filho Eita Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere vai chegar a hora Quem sabe amanhã tal vez Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere vai chegar a hora Quem sabe amanhã tal vez A falta que me fez A falta que você me faz Pra mim é nada Às vezes nada O seu amor ficou pra trás Você é página virada E agora você quer voltar Depois que bagulou meu peito Eu quero tempo Eu quero tempo pra pensar Pra ver se ajudar Tem jeito Meu coração Na sua mão Virou em não Teve razão Em não ter querer Pobre coitado Tá assustado Bate apertado Traumatizado Pobre coitado Porão a você Seguem Tem um vento gelado em meu peito E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tantas saudades Sinto vontade de te ver de novo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado, meu peito doendo De tantas saudades Mas não compreendo Que o meu coração vai ficar nas saudades De sentir seu corpo quente a me aquecer Eu fico sem jeito, mas não compreendo Porque é que eu te amo desse jeito Se você nunca liga pra mim Ando calado, meu peito doendo De tantas saudades Mas não compreendo Que o meu coração vai ficar nas saudades E sente seu corpo quente a me aquecer Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim Do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Eu não sei não Mas você não me olha mais E nem me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que eu perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor E curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Agora, agora eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Não sei não Você é forró de calo a macho E segue o Iluninha Que ele deu para o serviço deles Apesar dos dois irmãos diferentes Se embora, nego ré Olha... Ei, minha vaqueira do meu Brasil Escuta o grilo, Lulinha e vai Ô, Lucas Máxner, véi Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esquecido entre os lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone Nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz O cheiro do perfume dela E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Pense que ela é casada Quem saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela Se segue o índoleão Baixe, 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 baixe Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Olha o mar Olha a pegada do raquei Peguei no lê Ei, presta atenção no que você tá querendo comigo Ei, eu não admiço Então saudade é um castigo Ei, eu já sofri muito por amor Vou logo te avisando Vou dar uma chance por amor Vou dar uma chance por amor Mesmo me arriscando Cuidado pra você Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer Não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando Soledão Soledão que é pra você ficar Clipzinhos Clipzinhos Aquele abraço Tamo junto e misturado E fogo zaqueira E vai Simó Penseiro oficial Ei, presta atenção no que você tá querendo comigo Eu não admiço Eu não admiço Soledão Soledão Saudade é um castigo Eu já sofri muito por amor Vou logo te avisando Vou dar uma chance por amor Mesmo me arriscando Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer Não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando de uma antiga paixão Quero abrir de novo meu coração Será que é você que eu tava esperando? Se for amor Vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão que é pra você ficar Se for amor Eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor Eu mando embora a solidão que é pra você ficar Falou Bruno atualizações Raqueiro velho da mão pesada E a dupla de candela de São Francisco Meu serginho pra aquele abraço meu Falou Raqueiro aqui meu velho duro Olha a pegada do Raqueiro Vamos falar de amor Vamos relembrar o passado Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso olhar com os olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Olha a verdade agora Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Não por pra lá Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Se liberdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais A Frau Cumpari Rebobo Olá, Odinho C.D.s Rodrigo C.D.s de Pedreira Estamos juntos misturados, meu velho Vamos lá Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas eu vou ter que tirar na mata o meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que molhecer com essa decepção Me ter amado muito, não sei o amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eu te amo muito, não sei o amor de menos Eu te amo muito, não sei o amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 A metralheira do zaqueiro Eu falei forró E não desce esse rancho com Arthur de Milho de Vagueja Simbora Eu fiz os gostos e a vontade da minha mãe Que nos mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de madura E o sonho de ser vaqueiro Da minha vida escapar Eu fiz os gostos e as vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de madura E o sonho de ser vaqueiro Da minha vida escapar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais E de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro desse papo E de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o dois irmão de escondar Me dá sempre trabalhando, eu falo em forró Três meninos seguindo minha E não desce esse rancho, quarto de meio de vaquejada Alô, salzinho, vaqueiro, velho Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais E de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar E de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito tem gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar Eita menino Alô, o raqueiro devando a oelho Raqueiro da mão pesada Alô, Pedro Militão Vem descendo, vem trabalhar Alô, popó, passei Vamos embora Toda vaqueirama no meu Brasil Aquele abraço da dupla e Guilolinha Vocês que escutam nós no caminhão de vaquejada Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra eu te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor que trago em mim O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder te ver Se eu fosse você, voltado atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente descobre que ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E essa mente tem o meu coração Quando existe amor e os dois se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser do homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Que amar é tudo que eu sempre quis Se eu fosse você, voltado atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal De repente descobre que ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro sem querer Não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E essa mente tem o meu coração Quando existe amor e os dois se quer O erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Que amar é tudo que eu sempre quis Três meses sem beijar Direto e parado O arco está vazio, contado, banqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando, tentando chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisas que eu não tô fazendo Mas se quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado e agarradinho Na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Sou filantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Sou filantra Só queria tá deitado e agarradinho Na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Sou filantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Pena que inventaram que eu não presto Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo Mas se quer saber deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado e agarradinho Na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Sou filantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não presto Sou galinha Eu só queria tá deitado e agarradinho Na tua cama Pena que inventaram que eu não presto Sou filantra Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram, que eu não presto e sou galinha É daí, Ê Luria Já que é mal diferente, esse meu Brasil Canta, top é ver, cê tá mais joia, garoto Vamos lá Ei, moda boa Cê tá tomando a boca do lito, viu, compadre Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor, não se aproveita Nas minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obriga a voltar na base da existência Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa ou coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu só tô te amo No lugar do tchau É ponto final, a não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa ou coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu só tô te amo No lugar do tchau Qual a qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor, não se aproveita Nas minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obriga a voltar na base da existência Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa ou coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu só tô te amo No lugar do tchau É ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa ou coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu só tô te amo No lugar do tchau O problema é que na sua frente eu só tô te amo E quando eu não te responder Ou quando só falar não bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Vamos ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Meu cumpadiado, ingresso técnico O melhor do Brasil Meu cumpadiado, ingresso técnico O melhor do Brasil, meu cumpadi caralho Meu cumpadi caralho, meu cumpadi vem aquele abraço Vamos lá E quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar não bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Vamos lá Alô, Galgades! O melhor do Brasil, viu? Tamo junto e misturado Alô, Oscar! Geniçá! Toda a turma, amor, Deus abençoe vocês Olha a pegada do raquês! Olha a pegada do raquês! Faz tempo que eu não desejo Prazer que eu olho pra você E você só fica me eslovoando Para de piados e vem ficar comigo Meu louco tá vindo te lavar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me chamando Deixa ele me rasver, fica comigo Garota, vem provar no meu veneno Só o meu corpo, eu tô fevendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Tô certo que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor, quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto, vem, vem, vem mamãe, vem Vem olhinha falando de amor A cerveja tá gelada, festa já tá lotada E a galera tá falando inglês Errei, vida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E se eu ornei, um líder só de ai Só levantar e se o eu rei Empurra! A cerveja tá gelada, festa já tá lotada E a galera tá falando inglês Errei, vida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E se eu ornei, um líder só de ai Só levantar e se o eu rei Em o meu paredão já dei o play, play, play Que a cerveja tá gelada, segura essa pancada E se eu ornei, um líder só de ai É sério, é sério, é sério e não via Já vim mais diferente do meu Brasil, viu? Vamos lá! Ei, meu povo! Um forte abraço, turma, clique em vídeos Tamo junto e misturado, viu? Vambora, menino! Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto o medo da paixão de novo me tocar E molha de solidão o sol do meu olhar Se é amor, não sei Se é amor, não sei Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mais um sentimento lindo vem me provocar Com carinho e com palavras eu quero escutar Se é amor, não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros braços Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Vambora, nego, velho Ó o balanço do jaqueiro aí É o Marcinho sensação Ligue o iluminho, meu filho Vamos lá Confinei tudo que podia pra você ficar comigo Mas você não deu valor Vai, 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 vai O que mexe comigo ainda paga de difícil Mas eu vou provar meu amor Com caneta e papel Viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Peguei caneta e papel Viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Fala do Daniel Ferdigão, Barreira Produções Vamos lá, menino Fimba! Figuilho, Lio, Jaqueiro, vai diferente esse meu Brasil Eu já perdi as contas, que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor cê sentar Você vai passar mais quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, me beber, me beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Bota pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as contas, que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência, cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu já perdi as contas, que se não suportar me beber, me beber, me beber, me beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, 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 só vai dar eu E você vai passar mal quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me beber, me beber, só vai, 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 só vai dar eu Vou botar pra funder nesse coração ter Eu quero tanto ver Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todos seus defeitos vêm na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sou bênção, sou sua canção Sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui É só você que eu desejo aqui Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando É só você que eu desejo aqui Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz o mundo comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Alô Rodrigo C10 e Pedreiro do Maranhão, aquele abraço viu Tamo junto e misturado, nego velho Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Pra que na cama mudo o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Mas tem uma hora, mulher, eu tô confedindo Faz amor comigo, mulher ruim E segue-me no dia, negoé Que onde é que eu consigo isso eu deixo Apesar daqui é diferente, menino Se é Bernardo Ferreira, falando de amor Não foi só um beijo na boca, pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E se... Beleza! Chega o teu ruído aí! Chama que é bizarro! Alô, negra de Brasília, alô, charuba de Brasília E os empresários moram E garanhão Como uma bebedeira de cachaça com o Skol Na rocha Skol Na rocha Skol Como uma bebedeira de cachaça com Skol Agora tome a compositor segura Não foi só uma bebedeira de cachaça com o Skol Não foi só um bebedeira de cachaça com o Skol Não foi só um bebedeira de cachaça com o Skol E pide o rabetão E passa a plexão Senta, senta, senta Senta, senta, senta Alvinha gostosinha Quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Alvinha gostosinha Quero ver se tu aguenta Bora sacudir menino Essa daqui é do Tik Tok Papai, esse é o leite de coco menino Pegação, pegada do momento Alô Francisco, promotos Chama-se, vem E só no leite de coco Só no leite de coco E só no leite de coco E só no leite de coco Só no leite de coco Leite de coco Leite de coco Só no leite de coco Só no leite de coco Leite de coco Leite de coco Meu marreca Vou no leite de coco Alenca empira Vou no leite de coco Meu tatu Vou no leite de coco Meu riado Vou no leite de coco Minha galinha Vou no leite de coco Minha coruja Vou no leite de coco Meu moço Vou no leite de coco Até o botão Vem E só no leite de coco Leite de coco Só no leite de coco Só no leite de coco Leite de coco Leite de coco E só no leite de coco Tá no lede de coco, tá no lede de coco, lede de coco, lede de coco Tá no lede de coco, tá no lede de coco, lede de coco, lede de coco Eu comi a galinha, foi no lede de coco, comi um jabutíme Foi no lede de coco, comi um jacaréme, foi no lede de coco Eu falei, Marcelo, pegadão pra galera Se é mais um sucesso, tudo bom, se tá estourado Olha, eu sou o Teclas É Pinzhead Estúdio B7, meu parceiro Milson gravando com validade Olha, não tem coisa melhor que correr em vaquejada Saltaram o boi na pista, morena na arquibancada Dizendo, vai negão, desce que esse boi é teu Se tu valeu, o boi, o prêmio aqui é todo seu Não tem coisa melhor que correr em vaquejada Saltaram o boi na pista, morena na arquibancada Dizendo, vai negão, desce que esse boi é teu Se tu valeu, o boi, o prêmio aqui é todo seu Chama! Chefs! Marcelo, pegadão pra galera! É pra tocar nos paredões E pro Edpa! Ei! Olha, não tem coisa melhor que correr em vaquejada É mais um sucesso Do Anderson Tecas, olha a pressão Ei, formacinha, menino! Quer pro cabra achar daquele jeito? Tchau! Vamos lá, vamos lá! É papai! Luba! Ei, formacinha, menino! Ei, formacinha, menino! Ei, formacinha, menino! Meu parceiro, o Nilson! Estúdio B7! Gravando com qualidade! Depressão! Eu falei Marcelo, pegadão! Eu falei Marcelo, pegadão! Tchau! Tchau! Ei, cê estou! Hoje é bagaceira! Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, saragueli, rapariga e eu truia! Eu sempre fui assim, um cabra reino e mantelado Ei, cê estou! Hoje é bagaceira! Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, saragueli, rapariga e eu truia! Eu sempre fui assim, um cabra reino e mantelado Eu sempre fui assim, um cabra reino e mantelado Todo mundo dança Só no corpo molinho Dança, dança, que beijo que te balança Dança, dança, que beijo que te sacode Dança, dança, que beijo que te balança Magatinha, só no corpo molinho Dança, dança, que beijo que te balança Dança, dança, que beijo que te sacode Todo mundo só no corpo molinho Só no corpo molinho Todo mundo só no corpo molinho Só no corpo molinho Só no corpo molinho Vem dançar o meu forró, vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó, hoje a noite eu tô de dor Vem dançar o meu forró, vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó, hoje a noite eu tô de dor No ponto que eu tô aqui eu tô de dor pra fazer amor Doido pra fazer amor, doido pra fazer amor Hoje a noite eu tô de dor Doido pra fazer amor, doido pra fazer amor Hoje a noite Tiremado escuro e ruim, mostrar o trepa trepa Só no trepa 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 Só no trepa 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 E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei ou sofrer, tá doendo demais Volta, vem logo, trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer se ela me deixou Se ela logo meu cavalo, a vaquejada começou A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer se ela me deixou Desce mais uma gelada com o piselo começou Cê delírio, bebê Eita coração que vem de sua fã Essa é o meu patrão nesse compositor Valeu garoto E o patrão Jailson, Jailson Pegação Galera de Corota Uma E é mentira que eu te traí Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração Foi embora E eu fiquei na solidão E hoje quer voltar Tá implorando o meu perdão Agora sou em outra Não dá certo não Sucesso 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 do meu patrão Nezinho Compositor E deixa começar O nosso relacionamento É só uma paz ruim E é questão de tempo E mas você insiste em terminar Estou sofrendo Mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora, me pedindo pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, chora, chora Chora, chora, querendo voltar Pois pra mim viver só depende de você Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Vamos avançar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se o malar surgir Deixe ele curtir Dança e com respeito Mas dança De dois a dois Se quiser pé Pode rebolar Simbora, meu povo A simplicidade do forró Pra você é o vivo E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Dança aqui A lambadinha dos nobres Fechei com os nobres Fechei com os nobres Dance aqui A lambadinha dos nobres Fechei com os nobres Fechei com os nobres Uma doada O que você fez Não tem perdão Dizia que eu era sua princesa Eu era toda sua riqueza Tudo foi ilusão Eu gostava quando você me abraçava Me sentia tão segura Eu gostava quando você me beijava Não resistia tantas loucuras Você me deixou E foi embora E não me falou O que iria O meu coração Ainda chora Você era E continuamos no clima de lampada Pra você Os pobres Eu fui ao baile Lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria Bem no meio do salão Para a festa Para tudo Que morreu Mano é João Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho apavorado A mulher gritava assim Lá tudo pra ele Lá tudo pra ele Lá tudo pra ele Mulher Pra ele cheirar Lá tudo pra ele Lá tudo pra ele Lá tudo pra ele Mulher Pra ele cheirar É isso aí Todo mundo Lampardeando com o forrozão Os nobres Ao vivo pra galera Te, 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 te dei Te, 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 te dei Te, 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 te Música 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 Se eu te disser que eu já te esqueci, eu tô fingindo. Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo. Música Eu não vou pedir desculpa, porque não foi eu quem errou. Música Música Mãe, eu saí cedo de casa. Música 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 Me fez falta, quando a senhora ia, pertinho na mercearia, comprar o pão. Música 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 Fala pra mim, se é uma brincadeira, pare agora. Não dê mais nenhum passo, vai embora. Música Meu coração não quer correr perigo. Música 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 Esse é o seu defeito, vem amor me dê a mão Vem salvar meu coração, largar a solidão Não incide, eu não te amo mais Não incide, eu não te quero mais Não tem jeito de mulher, pode fazer o que quiser Não incide, eu não te quero mais Você incide, mas é tarde demais Não incide, procura outro rapaz Não te dou mais atenção, estou coberto de razão Não incide, eu não te quero mais Você desiste, não tenho tempo mais Pra ouvir palavras, não vou mais Estou partindo pra outra Deixa de insistência louca Um doce e pouco você é Não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher Só você me satisfaz Doce e pouco você é Não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher Só você me satisfaz Me diga que não vai me deixar Insisto pra contigo ficar Me diga que não vai me deixar Insisto pra contigo ficar Você mora em meu coração Você mora em meu coração E nele sempre vai estar Não há nada nesse mundo Que eu possa te trocar Você mora em meu coração Bruta nativa Bruta nativa Sabendo que é bom demais Sabendo que é bom demais ser amada Não vai encontrar Outro que te ame tanto assim Pra que fingir que não tem nada a ver Eu conheço você e está sorprendendo como eu Brinquei com os nossos corações Diga que me ama e que não faz mais o que fez Vou compreender toda a angústia que passou Sei o quanto dói essa distância Quero ouvir sua voz Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tom alto te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem Que eu tô que tô Vem menina Vem Vem menina Vem É amor É amor Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Como eu te quero Como eu te quero Ai amor Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Vem menina Vem menina Eu tô muito louco pra te ver Não suporto Não suporto Não suporto mais te esperar A saudade é tanta de você Não deixe Não deixe o meu coração Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Eu tenho prazer Eu não tenho prazer Vem sonhar Sucesso novo pra galera curtir, papai! Esse é pra tocar nos paridões Ó a pressão aí, ó Vamos lançar, por favor, menino Essa é mais uma dele O Anderson Keglas E hoje eu tô lá de solteiro Fico louco, eu fico bem Não quero nem saber, eu quero é barriar Barriar, esposa tá me ligando Eu no pinceiro dançando Mentindo pra ela não me procurar Peraí, vê se não solta Eu já tô aqui na rua 15 minutinhos e eu chego já Vem, chame a mulher Se preocupa não Bora mais uma Em nome de Tom Paul Produções Paulo Rita Produções E por que me deixou Meu amor, você me deixou sozinho Me abandonou Você me disse não Quando eu queria um sim Você machucou Machucou meu coração Eu não quero nem saber Se agora eu vou sofrer Vou sair para beber Eu não quero nem saber Você me deixou sozinho Você me deixou sozinho Bora menino Bora menino Mais um em nome de Tom Paul Produções Paulo Rita Produções Essa é a mais nova dancinha do Tik Tok Vem É prog, prog, prog É prog, prog, prog A galera dançando A dancinha do Tik Tok É prog, prog, prog É prog, prog, prog E a galera vai dançando A dancinha do Tik Tok É prog, prog, prog É prog, prog, prog A galera dançando A dancinha do Tik Tok Chegou o patrão, bebê Alô, Chico e o CD O pão bem, você é de Chico e o CD Chama, papai Mais um na fábrica Hoje eu vou sair, bebê, rapariga Eu quero me divertir Sem ninguém me atrapalhar Celular tocando nos grupos Do WhatsApp As gata me chamando Pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão Piseiro e mulher Bora mais um na fábrica R.R.Café O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje a Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é Involente Portal da divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noite Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse fulache Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama aqui, Jossilva Som dos paredões E essa é nós, hein R.Café E Jossilva Chama Nessa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Nessa esta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Hoje é dia de vira-lito De pegar várias danadas Um piseiro e um pintu Hoje eu não troco por nada Paredão batendo forte Vida boa é uma dessa Se estou no piseiro Arrubiado de perversa Gui pra loirinha Gui pra moreno O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Gui pra loirinha Gui pra moreno O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Vá Gui pra loirinha Gui pra moreno O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Gui pra loirinha Gui pra moreno O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal